Eita porra, chegou. Chegou a massa bingo. Ai, 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 não, 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 não. Brincadeira, galera. Brincadeira, Prinks. Prinks. O jogo bom é assim, né? O jogo bom é assim. Ele dá um bloco de gelo e o bloco de gelo não sai e ainda entra em cold down. Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br